Salve, salve galera! Vamos aqui, estamos aqui no interiorzinho chamado Santa Fé, próxima a Imburana galera. Próxima a Imburana, viemos pelo realejo, pegamos Imburana, Santa Fé, viemos gravar aqui, cachoeirinha, e depois vou fazer um vouzinho lá pela Barra d'Água, ali próximo à igrejinha ali da Barra d'Água. Vídeozinho rápido, só pra mostrar pra vocês as belezas aqui do nosso sertão, muita água, graças a Deus, muita chuva galera. Desde já agradecer a todos vocês, voltinha rápida, vídeo rápido também, vou juntar vários vídeos em um só, pra vocês verem, ó galera. Isso aqui era pra ser fundo, mas tá todo aterrado, cachoeira na verdade é tipo uma represazinha, vocês vão já ver galera. Vou dar o corte aqui, mostrar pra vocês, aí vou mostrar também a Barra d'Água pra vocês, uma parte né. Vim só aproveitar galera, e gravar o que deu, gravei o que deu. Me posicionei melhor aqui, só pra vocês terem uma noção galera, de como é legal aqui ó. A águazinha vai, chega até lá na frente que forma a cachoeirinha. Vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma noção. Vou dar o corte aqui, porque eu tô com medo de cair na água galera, e derrubar a câmera né, por isso que o vídeo tá todo cortado. Então, peço a compreensão de vocês, e é isso aí, vamos lá mostrar pra vocês terem uma noção como tá legal. E aqui galera, é a parte de baixo ó, só pra vocês terem uma noção, que a água vem toda escorrendo e cai aqui. A galera se diverte, aproveita, e eu também vou aproveitar galera, tomar um banhozinho. E daqui eu vou mostrar pra vocês as imagens lá da, um voozinho rápido de drone lá na Barra d'Água. Então desde já, muito obrigado a todos vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, valeu, falou, fui galera, e até a próxima. Agora fiquem aí com os voos aéreos, nosso interiorzão, valeu, Barra d'Água. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.